Vou te contar, os olhos já não podem ver Coisas que soam o coração Chegou, sorriu, venceu, depois chorou Então fui eu, quem consolou sua tristeza Na certeza de que o amor tem dessas fases mais É bom para fazer as fases mais Depois eu, quem dela é preciso E ela então me socorreu E o nosso amor mostrou que veio pra ficar Por toda vez mais uma vida Bom é mesmo amar em paz Brigas nunca mais Carlinhos Patreoli E aí 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 Chegou, sorriu, chorou, depois chorou Então fui eu, quem consolou sua tristeza Na certeza de que o amor tem dessas fases mais É bom para fazer as fases mais Depois fui eu, quem dela precisam Depois fui eu, quem dela precisou E ela então me socorreu E o nosso amor mostrou que veio pra ficar Mais uma vez por toda a vida Boa é mesmo amar em paz Brigas nunca mais E aí E aí E aí E aí E aí MÚSICA